Sinais de que seu contato zero está funcionando. Você que tem um relacionamento com uma pessoa narcisista, seja um parceiro, uma parceira, uma mãe, um pai narcisista, iniciou o contato zero, o que é o contato zero, Virginia? Contato zero é quando você corta contato definitivamente com essa pessoa. Será que o seu contato zero está dando certo? Está colhendo resultados? Vamos falar sobre isso. Eu vi um post muito legal da psicóloga Milene Freitas e eu quero compartilhar com vocês o texto dela. São frases, na verdade, não um texto, mas são frases que fazem a gente refletir a respeito após o contato zero, se está funcionando ou não. Seja bem-vinda e bem-vinda. Eu sou Virginia Cosi, sou psicanalista clínica, falo sobre mães narcisistas e aproveite para me seguir. Também levo cura e superação através do curso como superar mães narcisistas, que está com a campanha da Primavera da Vida. Link com desconto para quem está vendo aqui nessa rede, na bio e para quem for ver aí na outra rede, no primeiro comentário fixado na descrição. Tem um link já com desconto da Primavera por tempo limitado. Sinais de que seu contato zero está funcionando. O contato zero, especialmente em contextos de recuperação de relacionamentos abusivos, como aqueles com o parceiro narcisista, é uma estratégia vital para a cura e retomada do controle sobre a própria vida. É verdade, super concordo com a Milene. Ao implementar o contato zero, a pessoa se afasta completamente do abusador, cortando todas as formas de comunicação e contato, que inclui bloquear nas redes sociais, e-mails, mudar número de telefone e até criar novos perfis, se necessário. Isso permite que a pessoa se distancie emocionalmente e fisicamente do abusador, criando um espaço seguro para a recuperação. As mães narcisistas muitas usam redes sociais, mas algumas outras não usam. Mas em relacionamentos amorosos tem que ter esses bloqueios, realmente porque as pessoas mais jovens têm mais redes sociais. Os sinais que o contato zero está funcionando. Primeiro, alívio emocional. Ah, quem aí já iniciou o contato zero? O alívio é imediato, né? Muitas vezes, quando se trata de mãe narcisista, vem culpa junto, né? Mas você tem paz, né? Um pouco de sanidade mental. Com o tempo, a pessoa começa a sentir-se mais leve, menos preocupada com o que o abusador está fazendo ou o que a mãe narcisista está fazendo, que está deixando de fazer. A angústia diminui e a pessoa começa a experimentar uma paz interior crescente. Você sai ali daquele contexto, convivendo com a mãe narcisista, sente culpa no começo, mas depois vai se afastando dessa culpa e você vai experimentando uma paz interior. Então, esse é um indício, o alívio emocional, de que seu contato zero está funcionando. No início, a cada dia, sem contato, pode ser doloroso, cheio de ansiedade. A pessoa pode sentir saudades, dúvidas ou até mesmo culpa por ter cortado o contato. Porém, com o tempo, esses sentimentos começam a desaparecer. Ainda bem. Por exemplo, alguém que antes verificava constantemente o celular para ver se havia mensagens do ex ou da mãe narcisista, pode começar a perceber que passou um dia inteiro sem pensar nisso, sem se preocupar ali em ver se tem mensagem. O coração não dispara mais quando houve uma notificação de mensagem e os momentos de ansiedade se tornam menos frequentes, ou quando alguém toca a campainha, ou quando alguém liga. Será que é ela? Será que é ele? Segundo, a diminuição da importância do abusador. O abusador começa a perder o papel central na vida da pessoa. O foco passa a ser a própria vida, os próprios interesses e o próprio bem-estar. Que eu bem falei, né, esses dias, aquele vazio existencial que acontece, precisa ser preenchido com você mesmo. Então, isso passa a perder, né, se perder com o tempo, a vida central ali que era em torno da mãe narcisista. Exemplo, imagine que antes a pessoa não conseguia assistir um programa de TV ouvir uma música ou ir em um lugar sem lembrar desse ex, né? Com o tempo, esses gatilhos emocionais perdem força. A pessoa pode começar a assistir o mesmo programa favorito sem que o abusador invada seus pensamentos. Ou pode ir até o café onde costumavam se encontrar sem sentir aquele aperto no peito. O abusador, que antes era uma presença constante na mente, começa a se tornar irrelevante. Ou quando você passa em frente à casa da mãe narcisista e já não tem mais nenhuma aflição. Ou quando você ia na igreja todo domingo, sempre com a mãe narcisista do lado. E agora você vai e não tem mais essa pressão toda. Terceiro indício, retomada da vida normal. A vida começa a seguir no seu curso normal, com altos e baixos, mas sem constante presença ou influência negativa do abusador. Exemplo, no começo pode parecer que a vida não faz sentido sem o abusador. O vazio é existencial. Especialmente se o relacionamento era central na vida da pessoa. Com o contato zero funcionando, ela começa a descobrir hobbies antigos, como pintura, corrida, que havia abandonado durante o relacionamento. Pode retomar as aulas de yoga, começar um novo projeto, ou até mesmo planejar uma viagem com amigos e atividades que agora são feitas sem o peso emocional que o abusador trazia. Os sobreviventes, quando fazem contato zero, normalmente fazem quando saem do cativeiro, se querem experimentar isso na vida. Se tratando de relacionamento amoroso, pode acontecer. Com mãe narcisista, você começa a descobrir uma nova vida. Tem uma série chamada Nada Ortodoxa, Nada Ortodoxa, que é quando ela sai do cativeiro da religião e ela entra ali no mar pela primeira vez. A sensação é essa quando você sai do cativeiro. Quando você experimenta o mundo como ele é, a realidade fora dali daquela angústia. E quando você faz o contato zero, e você passou a vida inteira no cativeiro, quando inicia, aqui está dizendo, né, retomar antigos hobbies. Sobrevivente, filho de mãe narcisista, nem tem antigos, nunca teve hobby. O hobby do sobrevivente era girar em torno da mãe narcisista e servi-la. Então, você inicia a vida, você não redescobre, você inicia a vida, daí é muito bom. Porque você descobre tantas coisas boas dentro de si, tantos sentimentos bons que você sempre teve dentro de você, mas a raiva, o ódio, a culpa de si mesmo, bloqueava você se enxergar como você é. E você começa a se enxergar como você é. A bondade, as qualidades. E começa a viver a vida a partir dali, né. Você não descobre os hobbies, você nunca teve, né, e você passa a ter tantas coisas legais. Quarto indício que o seu contato zero está dando certo, autovalorização. A pessoa começa a se cuidar mais, reconhecendo seu próprio valor, investindo em si mesmo. O contato zero é visto como uma forma de se proteger, de proteger essa nova versão de si mesma. Perdão, gente. Exemplo, ao se distanciar do abusador, a pessoa começa a se ver com novos olhos. Ela pode decidir matricular-se em uma academia, não apenas para se sentir melhor, mas porque começa a valorizar seu corpo e a sua saúde. Exatamente. No contato zero é isso que acontece. Quando você se afasta, né, sua fisionomia muda, você passa a se cuidar, porque você tem ânimo para se cuidar. Sai daquele ambiente tóxico e o foco fica em torno de você. Pode também começar a investir em sua educação, buscando cursos que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo ou coragem. Alguém que era constantemente criticado pelo abusador, por não ser bom o suficiente, pode agora reconhecer seu valor e decidir aprender uma nova língua ou adquirir uma nova habilidade. Também, né, um outro indício é a ausência de pensamentos obsessivos. O que é isso, Virginia? A pessoa deixa de calcular os dias de contato zero e para de pensar constantemente no abusador, indicando que já não se ocupa mais, ocupa mais somente, né, contando, ah, eu estou há... tem dez dias que a mãe narcisista não faz contato. Exemplo. Inicialmente é comum que a pessoa conte os dias desde o último contato, quase como uma forma de medir seu progresso. Isso pode ser algo como, hoje faz uma semana que não falo com ele. Porém, quando o contato zero começa realmente a funcionar, esse hábito se dissolve. A pessoa começa a viver seu dia a dia sem precisar lembrar constantemente de quanto tempo passou sem o abusador, né? É aquela coisa dos adictos, né, do NA, do AA, eu estou limpo há tanto tempo. E tem sobreviventes que, né, se comunica e fala, Virginia, estou contato zero há dois anos, quase que como se estivesse com uma droga e tivesse se libertado dela, né? Ela pode perceber que não sabe exatamente há quantos dias está sem contato. É o mais importante que isso, não se importa mais. Esses dias me perguntaram, e eu fiquei, gente, quanto tempo que eu estou no contato zero? Aí eu fui contando nos dedos os anos. É mais ou menos isso, né? Aquela pessoa já não tem mais importância na sua vida. Sexto, blindagem eficaz. Quando você tem resultados no seu contato zero, qualquer tentativa do abusador de restabelecer contato é bloqueada e essas tentativas não afetam mais emocionalmente a pessoa. Exemplo, o abusador pode tentar diversas estratégias para restabelecer contato, como criar novos perfis nas redes sociais, enviar mensagens em diferentes números ou até mesmo aparecer em lugares onde sabe que a pessoa estará. No entanto, quando o contato zero está funcionando, essas tentativas não causam o mesmo impacto emocional. Se o abusador enviar uma mensagem por um número desconhecido, a pessoa simplesmente bloqueia o número e continua o seu dia sem se abalar. O abusador tenta... Se o abusador tentar abordá-la em público, ela afasta, ignora, sentindo segura e no controle. Esse passo é muito importante. Você ter essa blindagem eficaz. Virgínia, como que eu consigo fazer essa blindagem? Porque toda vez que a mãe narcisista se reaproxima, eu sinto culpa, eu sinto uma necessidade enorme de restabelecer, voltar a falar com ela, porque vem aquela coisa de eu fiz algo errado, porque é errado se afastar da própria mãe. Afastamento emocional. Iniciar esse afastamento emocional, fazer o luto da mãe boazinha, que nunca existiu, fazer um enterro simbólico dessa mãe, e abrir a sua mente para a verdadeira mãe, que é essa, que odeia você, é fundamental para essa blindagem e é uma das aulas do curso Como Esperar Mães Narcisistas, que está com desconto. O link está na bio, aqui nessa rede, na outra, que vai aparecer gravado, a vermelhinha, fica no primeiro comentário fixado. Aproveite essa oportunidade para você, de fato, renascer como uma flor de lótus e se blindar de forma eficaz para que consiga não cair nesses hooverings, né? Nesse contexto aqui, né, de redes sociais, é mais um contexto amoroso. A mãe narcisista, ela faz hoovering de outras formas, como, por exemplo, dando presente no dia do seu aniversário, sumiu, porque você iniciou o contato zero, ela deu tratamento de silêncio para se vingar, e aí no dia do seu aniversário, ela manda entregar algo, ou ela bate a sua porta, traz um presente do I-99, traz um sabonetinho para dizer que lembrou de você, ou ela pede alguém para te entregar algo, porque no dia do aniversário dos filhos é um bom dia, para pagar de boazinha e presentear os filhos para mostrar para todo mundo que ela gosta dos filhos, né? Mesmo os filhos não querendo contato. Então, elas aproveitam para se vitimizar. Aí vão lá, falam com a amiga, né, delas, ah, você pode ir na casa da Tatiane entregar esse presente porque é aniversário dela, mas você sabe, né, fulana? Ela parou de falar comigo, é minha filha, né? Filho é filho, é aniversário dela, eu não posso nem ir lá entregar um presente. Você pode entregar ela para mim, ou entregar um dinheiro, ou algo de valor, ou algo de não valor, mas para poder fazer esse hovering, ou aparece como se nada tivesse acontecido e você entra em estado de choque, não sabe como reagir. Então, é necessário ter essa blindagem eficaz para que você não caia nas chantagem emocionais e nesse hovering. E aí, se esse narcisista tentar te abordar em público, você consegue se afastar e ignorar e deixar, ó, falando com a mão, né? E isso é tão difícil para muitos sobreviventes. Como isso é difícil? Eu já ensinei um exercício, tá no canal, né? Se eu encontrar a mãe narcisista na rua, o que eu faço? É exatamente fazer isso, né? Nas primeiras vezes que você encontrar a mãe narcisista, depois do contato zero na rua, você vai sentir um gelo na barriga. Quem aí passou por isso? Gelo na barriga, uma sensação, você sente como se fosse uma dor assim na boca do estômago, começa a soar frio e tem medo, né, dela passar e fazer alguma coisa, fazer um barraco, te atacar fisicamente. E o que fazer? Passar reto. Se ela fala assim, é, ô, Marcos, deixa eu falar um negócio com você. Passa reto. Ô, Juliana, você sumiu, você acha que não tem mãe, não? Passa reto. Mas, Virginia, se eu congelar, não vai congelar, pensa o seguinte, antes de sair de casa os primeiros dias, posso encontrar com ela, o que eu vou fazer? Passa reto, passa reto. Se ela ficar falando sozinha, ela vai parecer uma louca, ela vai ficar com vergonha e ela não vai atrás de você. Pode ficar despreocupado, que ela não quer, a pessoa narcisista tem medo de passar vergonha. Então, ela não vai até você, pode até dar uma olhada pra trás, né, você tem medo dela fazer algo fisicamente, acreditar fisicamente, mas normalmente elas não gostam de pagar esse mico, você deixa ela falando sozinha e vai reto. Com o passar do tempo, quando você sente que você tá blindado de forma realmente significativa e esse processo de cura ele andou, você vai passar por ela e vai, ah, tá, é a fulana de tal, é a dona fulana. Vai passar, elas normalmente algumas ignoram, quando encontram os filhos na rua e outras fazem aquele olhar, né, diabólico, que eu digo, aquele olhar de ódio e você passa reto, ignora completamente aquele olhar e nem olha na cara dela, deixa ela espumar, né. Eu, aconteceu isso comigo, né, eu já, ela morava aqui na cidade, no mesmo bairro, quase, né, na mesma rua e eu encontrava com uma certa frequência e aí, quando ela estava acompanhada, o que ela fazia? Uma carinha assim de, oh, sofredora, fazia carinha de idosinha, oh, coitadinha, e quando eu encontrava com ela que ela estava sozinha ou quando eu, se eu tivesse acompanhada e ela estivesse sozinha, a carinha de sofredora, se eu tivesse acompanhada ou sozinha e ela acompanhada, a carinha de sofredora, agora, quando eu encontrava com ela na rua que eu estava sozinha e ela também era aquele olhar diabólico de ódio, né, alguns chamam de olhar reptiliano, né, aquele olhar fuzilador, se repreende, em nome de Jesus e vai reto. Então, é automático, passa a ser automático, ah, encontrei fulana lá, dona Narcisa, na rua, mas passou reto e foi tudo bem. Com o tempo, você já não, você esquece durante o dia que encontrou com ela na rua, passa a ser uma pessoa muito distante emocionalmente de você e significa que seu processo de cura e seu contato zero estão funcionando. Esse texto, como eu falei, é da Milena, né, que eu fiz a adaptação aqui para a mãe narcisista, a psicóloga Milena Freitas, né, meu, muito obrigada, esse texto maravilhoso explicando, né, quando o contato zero está funcionando com essas adaptações para nós, né, sobreviventes, filhos de mães narcisistas. Então, seu contato zero, você já avaliou, se está funcionando, espero que esteja, que você consiga definir esses limites rígidos, consiga se blindar dessa forma eficaz, consiga levar sua vida para frente, que é para frente que a gente anda, chega de sofrimento, chega de passado, agora é hora de seguir para cima, para frente, com o olhar no presente, com os pés no presente, mas com o coração no futuro, com alegria, com perseverança, com fé, com tudo de bom que a vida nos reserva, porque a gente já viveu coisa ruim demais, não é mesmo? Então, esse processo, ele vai acontecer naturalmente na sua vida, não perca as esperanças, continue lutando pela sua independência emocional, pela quebra do cativeiro e vínculo emocional com a sua mãe, que é narcisista, e que não gosta de você, infelizmente, te odeia, agora você não precisa mais do amor delas, eu precisava quando era um bebê, uma criança, agora você pode dar a si mesmo esse amor, curar e se conectar com a sua criança interior, tem um módulo no curso, inclusive, só de cura da criança interior, e como eu falei, está com o link com desconto da campanha da primavera, link no primeiro comentário fixado, já se inscreva, e o link na bio também aqui, acesso a terapia em grupo, esse ano nós temos também terapia em grupo, é um presente meu para você, que é aluno do curso Como Superar Mães Narcisistas, acesso também a comunidade, onde você interage com outros alunos ali nos comentários das videoaulas, a lista VIP de profissionais que entendem dessa dinâmica, tem nutricionista, advogada, tem psicólogo, psicanalista, a lista está recheada, para vocês, queridos alunos, é só solicitar pelo e-mail que fica na descrição das videoaulas. Enquanto vocês no próximo vídeo, deixem aí nos comentários se você, né, acha que o seu contato zero está sendo, está tendo resultados desses seis, desses seis tópicos que demonstram que o seu contato zero está funcionando, quantos você marcou desses seis. Faça uma autoanálise do quanto você tem se valorizado, do quanto você tem se afastado, do quanto você tem retomado a sua vida, se autovalorizado e tem parado com esses pensamentos em torno da mãe narcisista e o quanto você tem se blindado para você fazer essa análise se tem dado certo, se não tem dado certo, alguma coisa está faltando, tá bom? se você não está colhendo resultados, talvez esse contato zero não está funcionando. Abraço para todos, até o próximo vídeo, quero ler seu comentário, deixa aí. Tchau, tchau, gente. Tchau,